Papatinho E o Carvel Cris Cambozão chama o Carvel Cris Ela jogando com a bunda pra trás A bola no beat do Papatinho Ela jogando com a bunda pra trás Safada, sua hora vai chegar Da nada, toda hora quer sentar Te encontrei no bairro, tantas coisas pra contar Te encontrei no baile, tantas águas vão rolar Toda noite o jeito que cê gosta Ouça dia 24 horas E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração Já que eu vim aqui, então vou rebolar Já tô pronta e quinta e joga E hoje eu vou jogar, eu vou descendo Até o chão E por 24 horas E por 24 horas Hoje eu vou jogar meu rabetão Até o chão Então Não se apaixona não Vou fazer do jeito que cê gosta Ouça dia 24 horas Vamos lá Vamos lá Tamborzão chama o carvão, o Chris Ela jogando com a banda pra trás A bola no beat do papadinho Ela jogando com a banda pra trás Safada, sua hora vai chegar Da nada, toda hora que essa tá Te encontrei no baile, muitas coisas pra contar Te encontrei no baile, muitas águas vão rolar Toda noite o jeito que cê gosta Ouça dia 24 horas Let's hit it E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração Ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração Ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração Já que eu vim aqui, então vou rebolar Já tô pronta e quinta e joga E hoje eu vou jogar, eu vou descendo Até o chão E por 24 horas, hoje eu vou jogar meu rabetão Até o chão, então Não se apaixona não Vou fazer do jeito que cê gosta Osadinha, 24 horas Eu sou o Rio Let's get it Ok Eu sou o Rio Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitch dance Ok Papá E aí